Bruno é tatuador e está na Argentina desde o começo do ano. Na capital, Buenos Aires, também trabalhava como pintor de prédios. No dia 7 deste mês, depois do expediente, foi jantar no apartamento de amigos. Ao subir com outras duas pessoas, o elevador despencou. Tinha mais uma pessoa no elevador com eles, uma senhora, que desceu, desembarcou no segundo andar. E quando o elevador fechou a porta para subir, ela disse que ouviu um barulho muito forte, que provavelmente tenha sido da despencar o elevador. Algumas pessoas disseram que afundou um metro e meio no solo. Os dois meninos, amigos do Bruno, desmaiaram e o Bruno permaneceu acordado. E ele batiz, morrava na porta do elevador pedindo socorro, passava a mão no rosto, viu que estava cheio de sangue, desesperado, gritou, gritou. Moradores do edifício ouviram os gritos do rapaz, tentaram abrir o elevador, não conseguiram e chamaram o socorro. Os bombeiros chegaram em 20 minutos e levaram cada um dos jovens para o hospital. Bruno era o mais grave. Ele teve várias fraturas, inclusive na cabeça, e foi colocado em coma induzido. Um expediente que os médicos utilizam para reduzir a atividade do organismo e poupar a energia do paciente. Hoje ele teve um pouco de febre também, talvez por conta de uma pneumonia. E na próxima semana eles vão diminuir a sedação para fazer uma traqueostomia, que o médico disse que é muito melhor e o risco de ter uma infecção por micro-organismos do hospital é menor. Então, agora a gente vive assim, esperando na expectativa de cada dia vir aqui para saber dele. Valde Lúcia, mãe do Bruno, está na Argentina desde que soube do acidente. A família ainda não recebeu a ajuda do governo brasileiro. Meu filho do Brasil, o Guilherme, entrou em contato com o consulado por e-mail e eles informaram que eles não podem fazer nada, que fica tudo por conta da família. Tem um amigo nosso aqui que vai procurar o consulado presencialmente nessa semana para ver se eles falam algo diferente. Amigos têm ajudado, amigos do Brasil têm nos ajudado, a igreja que eu frequento, as pessoas têm nos ajudado também, os irmãos. E são essas as ajudas que têm chegado aqui para a gente. E o projeto realmente é levar o Bruno de volta para o Brasil quando ele estiver mais restabelecido para que a gente possa, possivelmente, fazer uma fisioterapia, qualquer tratamento que seja aí no Brasil.